Senhoras e senhores, vocês todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu de Bad Rock Survival Peraí que eu nem sei se tô gravando, tô gravando, Bad Rock Survival Essa série aqui de Bad Rock Survival maravilhosa que a gente faz junto com os Youtubers e a equipe Crazy E hoje eu tô aqui em ritmo de Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel, não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal Porque nós estamos oficialmente na melhor época do ano Não sei se é a melhor época do ano, mas talvez uma das melhores, que é o Natal Inclusive, nós daqui da equipe Crazy estamos preparando uma surpresa incrivelmente incrível pra vocês Que vai sair aí, acho que na segunda semana de dezembro Então se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ou inscrita ainda Deixa o like aqui nesse vídeo e vamos que vamos, porque hoje nós temos uma farm de areia pra poder fazer Antes disso, eu queria mostrar algumas mudanças que a gente fez aqui Pra você que não viu o último episódio ainda, a gente fez essa farm aqui de esmeralda com ferro Que ficou assim, supimpa, pra lembrar aí o avô que eu nunca tive, né, porque a vida é assim Deixa eu colocar esses itens aqui, antes de eu sair voando igual um panaca aqui Morrer de dano de queda E é o seguinte, ó, aqui em cima o KB teve que aumentar um pouco as paredes E o KB tá logo, logo chegando aí lindamente e eu errei o pouso Então eu passei igual um anta aqui, nossa, se eu errei novamente Não, não, não Um milhão de anos depois Ei você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários Veja até o final do vídeo pra saber a resposta Aqui ó, agora sim conseguimos chegar aqui finalmente E é o seguinte É... o KB teve que aumentar aqui a altura da nossa farm de esmeralda Porque tava acontecendo um bug aqui muito chato Que era quando spawnava o golem de ferro junto com os mobs E ele jogava os mobs para cima Ele tava indo pra cima da farm e ficando aqui ó E aí a rage não acabava Inclusive na 1.16.100 tá extremamente bugada A gente sabe disso E eu queria ver se essa farm aqui tá funcionando Depois eu vou dar uma passadinha aqui Pra ver se ela realmente tá 100% funcional Se os aldeões ali não sumiram Porque eu vi muitos casos de aldeões sumindo E aqui ó, como a gente não precisa do XP A gente retirou então o acesso ali à nossa farm E lá embaixo ó, o KB já tá aqui no mapa rapaz Lá embaixo a gente não fez tantas modificações não Como vocês viram eu tô aqui no level 175 Olha só a quantidade de garrafa Ó de pedra luminosa que a gente já tem Aqui ó, o que mesmo? Ah é, bloco de ferro Olha só a quantidade finalmente de ferro Que nós tamos precisando Redstone 59 blocos Pólvora que o KB já deve ter pego aqui pra fazer foguete Esmeralda Olha a quantidade de bloco de esmeralda E aqui a gente fez um sistema ó Duplo Pra poder pegar mais itens Aqui no caso eu tô atrás dessas cabeças aqui ó Pra poder decorar Inclusive a decoração que a gente fez É... A C né, acabou de colocar Na verdade ela já tinha acabado de colocar os tapetes A C tá ali, daqui a pouco a gente vai ver ela ali E eu tomei a liberdade de colocar aqui as cabeças dos mobs Que caem nessa farm né Então a gente tem aqui ó Iron Goil A gente tem o Evoker O Vidicator Stray não cai na farm Mas nasce aí do lado Enchendo a nossa paciência A Bruxa Gatitos Coloquei cabeça de gatito Que infelizmente Mostrou o detalhe da Bruxa Que você deixou passar no último vídeo Que você mostrou a cabeça dela Mas você não viu que ela tem uma berruga É verdade Que não Mas isso aqui eu já sabia né Eu só não compartilhei com a galera A mente foi mas eu voltei E o KB já apareceu aí hein KB, beleza? Não Não por quê? Eu falei não Ah tá, eu falei não Que isso cara Que isso cara Então Se você entrar no Nether Corre pro meio Porque eu tô carregando slime Pra você mostrar a surpresa Surpresinha E olha só galera A nossa farm Como estamos na 1.16.100 A nossa farm de slime Voltou Na verdade voltou assim né Começou a funcionar E tá caindo bastante slime aqui O KB já tá lá na base Gerando chunk Pra cair aqui Vamos ver aqui embaixo Se realmente tá gerando Bastante slime Pera aí Deixa eu abrir aqui Noof Olha o tanto de slime Que tem ali Olha só Alguns packs aqui também E inclusive KB Depois a gente podia fazer A gente A gente quer dizer A gente Talvez você Podia fazer aqui Um separador De bola de slime E jogar o resto fora né É Dá pra pegar Essas espadinhas também E jogar Pra derreter Numa fornalha né O cara O cara é inteligente Mas então você vai ter que separar Todos os outros itens Pra jogar fora né Porque tem um tanto de item Que cai aqui Uhum Olha o tanto de slime Que lindo Cachoeira de slime Time lapse O que não é da minha época Uhum Nossa senhora Tá tão largado esse trem Que o negócio veio Você viu O negócio veio Lentamente Eu tô vendo Pela live Nossa E finalmente Voltamos Na nossa base Estou aqui Com meu querido amigo KB Que tá com roupinha De cara Olha só Tá roupinha De Natal Nova KB Mostra pra gente Faz um striptease aí Tira a armadura Homem A gente quer ver a roupinha Você tá fazendo Striptease aí Não Pra gente Nossa Tá muito frio Pra ficar tirando roupa Esse aqui é um canal De família KB Olha só Que roupinha bonita Olha a perninha Perninha Manteve Suéter É Você tá quente Comprei no mercadinho Aliás Ficou chique Olha Olha só Tem a rena Com certeza Mostra as costas Com certeza Assim Assim já Já Foi assim que fez Cadê ela Inclusive Você tá fugindo da gente Aqui Assim Vem cá Olha Que bonita Olha só Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça Bingobel Bingobel Acabou o papel Não faz mal Não faz mal Limpa com o jornal A rena A rena traz A tatuagem aqui Que a Cí Assim não pode perder A identidade dela Né Ô meninos Cês tão prontos Pro episódio de hoje Não Que é isso O episódio de hoje É mó fácil Né KB Perca do que nós Já fez Tô com fome Tá com fome Aqui ó Aqui ó Vem cá Vem cá Aqui ó Pronto Eu nunca joguei Tanto Minecraft Que nem no final De semana passado Por que KB Ah Cê já viu Ah é O KB tá fazendo A loucura lá Inclusive o KB Tá fazendo live Agora galera Dá uma olhada Lá no canal dele Também Que tá bem massa Ele tá fazendo live De 4, 5 horas Pra quem gosta de live Aí É uma coisa Bem massa E antes de a gente Começar a fazer O que a gente vai fazer No episódio de hoje Que é a farm maluca lá O que que vocês acham Da gente Usar um bug novo Bug novo? É um bug novo Vai novo? É Já saiu o vídeo dele Aí no canal Mas quem não viu ainda Vai conhecer Vamos né Então tá Chega aí Então que nós vamos Fazer o seguinte Nós vamos fazer Uma expansão Nessa farm aqui De 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 Que que é Essa farm aqui KB Começou Ela foi Empurrar A gente vai fazer Expansão Nessa farm Aqui ó Não 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 acredito Não acredito Eu perdi a oportunidade Cara Não acredito A gente vai fazer Expansão Nessa farm De slime Ali Um bloco Pra baixo Ô Celise A gente chega aí Chega aí Pra gente pegar Os itens aqui Que isso Que isso Achei que ele ia me dar um abraço Tá ligado Deu um abraço quentinho Tá pegando fogo Tá pegando fogo Ó Vamos deixar de palhaçada E vamos continuar gravando Esse negócio aqui A gente tá gravando em live Inclusive se você não segue A gente lá Tem um Instagram Aqui também Um Instagram Que pra quem quiser Ter mais acesso Aos bastidores do canal Dá uma olhada No nosso Instagram E também Aquele site roxinho Bonitinho lá É Twix Não É Twix É o biscoito Se você compreenderam O link também Tá aqui na descrição Só seguir aí Que a gente faz live De vez em quando Lembrando também Que a gente tem o podcast Ah já cansei de falar Chega aí galera Chega aqui embaixo Nossa senhora É biscoito ou bolacha Isso aqui Não, não, não Pera aí, pera aí Ô Cabê Antes de vir Pega a obsidiana Em cima pra gente Por gentileza Então galera Pra gente poder fazer ali O primeiro passo Do episódio de hoje A gente vai precisar de Muda de De o que? De carvalho escuro Só que olhando ali No nosso baú A gente não tem Nenhuma muda De carvalho escuro Aí a galera do chat Aqui da live Deu uma ideia muito boa Aprovada pelo KB E pela Celesa Que é ir lá na casa Do Vitor E roubar dele Alguma muda É claro que depois A gente vai devolver Roubar não Não, não aprovei Roubo nenhum não Ó Eu também Pera aí Aprovou sim Agora que tá gravando Vocês não vêm Mudar a palavra não Eu falei Liga pra ele É verdade Não falou nada não Você virou Você virou e falou Não, ele tá me devendo Ele veio aqui Pegou os slime Não coisou com nada Eu vou lá pegar Falo mesmo É isso aí Só que você fica Você fica estragando A brincadeira aqui Do vídeo E depois você fica aí Triste que eu não te chamo Pra fazer as gravações Do vídeo Tá vendo Não, tá bom Tá bom Vitor Eu estava tentando Fazer uma zoeira aqui Só que a galera Não deixou E aí eu tô indo lá Pegando a muda Pra poder cobrar Aquelas saplings Que você Aquelas saplings Não, aqueles blocos de slime Que você pegou E essa parte toda Vai ser cortada do vídeo Pra não ficar chata Parou de gravar? Não Eu não Tô gravando ainda Fico quieto ainda É Pronto Eu parei de gravar Eu parei de Gravar Não, eu não confio muito não Cheguei aqui ó Cheguei aqui na casa do Vitor E é o seguinte né Nossa senhora Eu achei que o meu sistema De baú aqui Era de uso organizado O dele A lógica Eu não sei né Mas eu não posso falar nada não Porque eu tô roubando Aqui da casa dele Na verdade Roubando não Pegando emprestado Pra não devolver E aí agora Eu tenho que compreender Onde é que ele guarda Os trem aqui Nessa casa deles Ô galera do chat Vocês que estão Vindo aí Dá uma moral aí Pra nós De onde que tá De o comunista É nosso Vitor Nossa Vitor Tudo que tá aqui Nesse servidor É meu É seu É de todo mundo Infelizmente O Vitor Não tem a muda Que a gente precisa De Carvalho Escuro Então enquanto o KB Vai indo lá Eu vou Ah tem um armazém Aqui ó Tem um armazém Cara A gente não foi Não É gente Mas o armazém Tá vazio Será que o armazém Tem italia Ué Ué gente Esse armazém Ué gente Armazém Que não está armazenando É O armazém É só pra inglês Ver né É Beleza Acabei de olhar Em todos os baús Todos os lugares Aqui do Vitor E realmente Não consegui achar A saple A muda Que a gente precisa Enquanto o KB Vai lá buscar A gente vai Continuar E já Dar uma adiantada Ali No que a gente precisa Pra expandir A farm de slime Ah galera E uma coisa importante Foi que a gente Recebeu Uma Correios Entrega Pra empreiteira Deu Quase Isso Elisa Entrega Pra você Aqui em cima Deixa eu abrir O olho de aranha E livro e pena Vamos 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 Dar acessado Aqui Olá A todos Da empreiteira Quase Venho por Meio desta Carta Informar Que estou De acordo Com o orçamento Da construção Da decoração Do portal Sinta-se Livre Pra começar Quando quiser Abraços F Foca O preço Está um pouco Salgado Mas farmarei Todos os blocos Necessários Para o pagamento Beleza Vamos colocar Esse livro Aqui dentro Fingir que a gente Não leu E aí a gente Enrola Pra não ter Que fazer A construção Fechou Si Montar fogo No baú Pegou fogo Foi o raio Que caiu Não vi nada Não tinha nada Aqui E pra você Que não está Entendendo nada Porque não viu O episódio Que a gente Foi lá Na base Do Foca Que ele quer Fazer uma Decoração Na farm De ouro Dele Então beleza Recebemos A sua mensagem Foquita E daqui a pouco Vamos começar As obras Lá na farm De ouro dele Enquanto o KB Não volta lá Que ele foi fazer Uma missão Super secreta Nós vamos Ali embaixo Porque eu vou Mostrar Pra quem ainda Não viu O bug novo Que é nessa Atualização Maravilhosa Que inclusive Coloquei a Shockerbox Vamos pegar As placas De pinheiro E é o seguinte Certo Nesse andar Aqui de baixo Teoricamente A gente não Conseguiria fazer Nada Por quê? Porque a gente Não consegue Quebrar A rocha Matriz Aqui Beleza Só que Porém Entretanto Todavia Contudo Olha só Como é que o português Está em dia Que essa coisa Maravilhosa É o seguinte Agora nessa versão Se você colocar Aqui a placa Vou colocar a placa Aqui Olha só Que bonitinho Coloquei a placa Se você colocar A placa Ela apaga Qualquer bloco Independente Do bloco Qualquer bloco Mesmo E aí Assim A gente consegue Retirar Toda Essa parte Aqui de baixo Da rocha Matriz Mas tem um segredo Que é o seguinte Teoricamente A gente não Conseguiria Quebrar Esse último Andar Aqui Que é O andar De número 1 Só que Porém Entretanto Todavia Contudo Novamente Nós temos Um método Aqui Que inclusive Já saiu O vídeo No canal Mostrando Para vocês Que vai entrar Aqui agora Que mostra Como a gente Vai fazer Isso E eu preciso Da muda E do caber Para a gente Poder fazer isso Então enquanto isso Eu falei Tanto isso Na frase Que eu estou Confuso Agora Vamos limpar Essa parte De baixo Aqui Toda Selize Me ajuda Aqui Por favor Chegou Chegou Papai Noel Que traz isso Para mim Muita muda Aê Muda De carvalho Escuro Beleza Caber Você vai ficar Então Responsável Por ajudar Sim Enquanto isso Eu vou fazer Eu vou mostrar O bug aqui Para a galera Bom galera Acabou que a gente Foi gravar o restante Do vídeo E eu voltei agora Sozinho Para acabar De fazer aquela parte Que a gente começou Ali embaixo E eu gostaria De mostrar Para vocês Mas como eu fiz Tudo aqui em off Porque acabou A live Depois eu fui comer Até é outro vídeo É outro dia Na verdade Que eu estou gravando Aqui esse vídeo Eu até já acabei Lá embaixo E aí É o seguinte Que tal a gente Ir ali para o criativo Para mostrar rapidinho Para vocês Ai Estou tomando Já flechada aqui Para mostrar para vocês Como funciona Aquele bug De quebrar A última bedrock Ali Então vamos lá Vou quebrar aqui Abrir esse buraco Aqui Até chegar na última camada Para a gente Só fazer Uma simulação Ok Isso você consegue Fazer aí No seu mundo Então eu vou abrir Aqui um pouquinho Porque senão Não funciona Beleza Você vai colocar aqui Quatro blocos De terra Carvalho escuro E terra Aqui em cima Aqui você pode subir Aí cerca de Quarenta blocos Então um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Quarenta Beleza Quarenta E agora a gente tem que subir aqui Tudo de terra Para a gente poder fazer o bug E agora Que a gente já fez lá Está lá em cima Ih Quase bateu No teste da farm Que eu tinha feito ali Cara Agora Você vem aqui embaixo E Bonimil Opa Já até me jogou Para fora do mundo aqui Ai meu Deus Espera aí Beleza Bom O que vai acontecer aqui Você vai retirar Essas Folhas Se não der Tá Retira tudo E faz de novo E isso aqui Vai acontecer Nesses lugares Que isso aqui Acontecer Bom Basicamente Você já quebrou Agora é só Pegar aqui A nossa plaqueta E continuar Fazendo o bug Para remover Essa parte Aqui de baixo Opa Eu teria caído Lá embaixo Ainda bem Que eu estou no criativo Aqui Vamos ver se abriu Aqui também Maravilha Abriu aqui também E aí Essa variação aqui Vai ser totalmente Aleatório Mas o mais importante É que a gente vai poder Abrir e fazer uma sala Com esse Esse vortex Aqui de fundo Cara Vai ficar muito massa E agora que vocês viram Como que funciona O bug Eu vou mostrar Como que ficou A nossa última sala Ali E eu estou com uma ideia Que eu acho Que vocês vão curtir Bastante Então deixa o like Aqui nesse vídeo E não custa nada Me segue lá No meu Instagram Para você ver Bastidores Para você participar De enquetes E ver as loucuras Que eu estou fazendo No meu dia a dia Espero você lá A meta aqui agora É bater 2 mil seguidores Lá no Instagram Então dá uma corrida lá Segue lá É de graça Beleza Então vamos descer Esse negócio aqui Passou o aumento Mexeu Eu já sei que você Dou like nesse vídeo Então eu nem vou falar De novo E olha só Aqui em cima Aqui em cima Ficou a mesma coisa Logicamente a gente Não mexeu E a grande surpresa Está lá embaixo Então vamos fazer o seguinte Vamos descer aqui Da maneira mais Arcaica possível Porque eu sou assim Eu gosto das coisas rápidas Ah Calma aí que o som do jogo Está flying Agora sim E olha só isso aqui Beleza Esse era o último andar Antigamente Tanto que acaba aqui Eita Já caiu aqui Já caiu aqui Vou ter que colocar Uns funis aqui Mas na verdade Olha só Como que ficou Essa sala aqui Ih Tem uns guests Pulando ali Depois a gente tem que arrumar Depois a gente tem que entender Por que que eles estão Pulando pra cá Ah deve ser porque Eu estou passando aqui Chamando a atenção deles Nossa senhora Você é boa Nossa senhora Vocês acharam que eu ia cair Olha só Eu coloquei aqui Esse vidro E eu estou pensando Em colocar vidro Aqui em cima Tudo Pra lá de cima A gente conseguir Ver aqui embaixo Imagina que loucura Que ia ficar esse negócio Vai ficar maravilhoso E eu sou uma ótima pessoa Porque eu ia acender Os portais com vocês Só que Digamos que Nós esquecemos A pederneira Em algum lugar Beleza Agora eu cheguei E olha só que bizarro Olha que doido Que doido Que isso aqui Fica no final Ó Agora Agora virou noite E Pra gente Conseguir acabar Opa Opa Errei Aqui Vou ligar Todos esses portais Que nossa farm Nossa Dá um susto Quando você chega aqui Cara Parece que você vai cair Cara Dá um negócio na barriga Que eu não sei explicar Mas Aqui ó Já vou ligar Todos esses portais Aqui Peraí Pronto Que não podemos Deixar nenhum Nenhum fogo ali Senão não vai espanar E pronto Olha só Ficou uma belezinha E deixa aí nos comentários Se você gostou Da minha ideia De quebrar Essas partes aqui de cima E colocar vidro também Pra gente poder enxergar A farm inteira E agora Depois que a gente Acabou a nossa farm De slime Ou pelo menos assim Vocês acreditam Porque recurso de edição É maravilhoso Já tô com todos os itens Aqui que a gente vai Necessitar Pra poder Fazer a nossa Farm de areia E você deve estar Se perguntando assim Dilma Por que você vai fazer Farm de areia Nessa altura do campeonato Cara Porque o cabelo E a selina Estão precisando Muito, muito, muito De vidro E também estão Precisando de concreto E todos os itens Que precisa de areia Então por isso Já fazer a farm Que não só é de areia Mas é de cascalho E também de outros itens Como a bigorna Esqueceu alguma coisa, Cabe? Nós fizemos uma loja De concreto Em formato de Cubo mágico Nossa, cara E aí você aperta Um botão E fica rodando Aí não Pistão você tem pra isso Pistão não vai botar Vai, vai, vai Eu sou rica Eu sou rica Tem tanto pistão Mas tanto pistão Que se a gente quiser A gente pode colocar aqui Olha só Olha só Olha só 25 pistões Pronto Quem não está entendendo nada É porque não viu o vídeo Da farm de pistão Dá uma olhada lá Que o vídeo está super legal Vão pro Andy Então bora Pro Andy? É pro Andy Pro Andy O lugar da Branca de Neve Ah, pra você caro do Andy verde Não, não é não Não, não Não, não Você já chegou aqui, C Porque você é a rainha Da bateria, né? Você é a banda Não toca Nossa, eu fiz mó Declaração aqui A Ciliza cagou Com o que eu falei Ó, ó O que é isso? O que é isso? O que eu fiz, velho? Ó Vocês viram? Eu não entendi São graças a 100 anos Eu só assisto Time Lapse Ela está brava Matou o geladinho Geladinho? Geladinho é novo Não é meladinho, não? Não é meladinho, não? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ou se arreda mais um pouquinho Pera aí Pera aí Vai mais Vai mais Só mais um pouquinho isso Tchau Tchau Sai fora, Gabi Sai fora Sai fora Não, não Sai fora Não, vamos embora Já joguei assim Lá embaixo Vamos descer aqui Então pra gente ir pro Andy Nossa, agora que eu tô Um flechado na cara Vai, Ciliza Vai, Ciliza Ou se a gente ainda é Amigo? Não acredita? Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar Beleza Chegamos aqui no Andy Então estamos É A procura de uma farm aqui Pera aí Deixa eu pegar Esse negócio Essa pélula do Andy Aqui A galera tá chegando ali Daqui a pouco Tão chegando aí E é o seguinte Pra quem fez aquela versão Da farm convencional Que é aquela que usa Ou esse portal do meio aqui Ou usa aquele portal Onde a gente entrou Onde assim Empurrou a gente Vai ver que Ué Não tá funcionando Ué gente Que dano é isso Pera aí Pera aí Vem cá E tem um boneco de neve Fugindo aqui Cara Olha só Esse boneco de neve Ele tá aqui vivo até hoje Bom Enfim Voltando Aquela farm antiga De areia Que duplica o bloco E tudo mais Ela não funciona mais Né Cabe F no chat Por isso Oi F no chat F no chat Por isso O que a gente vai ter que fazer É um modelo diferente Que nós vamos utilizar Aqui ó Pera aí Deixa eu subir aqui Esse portal aqui E como nós temos Aquele bug agora Que a gente acabou de usar Vai ficar bem mais fácil Porque é o seguinte né A gente vai quebrar É Isso aqui Pra ficar melhor Só que antes disso O KB Eu preciso da sua ajuda Cadê você? Voltei a buscar comida Ah tá Então enquanto o KB Volta ali Eu vou quebrar esse bloco aqui Pra gente poder Ir pra lá Com mais tranquilidade Só que a gente vai construir A farm do outro lado Para o bloco Cair desse lado de cá Ou seja Vai ficar mais fácil aí Então pra gente pegar Todos os blocos Que caírem Enquanto assim O KB não chega ali Eu vou tirar essa A rocha matriz ali E agora Opa Ai meu Deus Eu substituí a placa Com a placa Que isso Que loucura Essa placa Tá que nem o Pac-Man Tá comendo tudo Beleza Conseguimos abrir aqui Vou entrar Cheguei aqui do lado de cá E agora Que a gente chegou Desse lado de cá Tá na hora De a gente fazer A nossa farm Só que como vocês sabem Esse aqui é um vídeo De aventura Não é um vídeo tutorial Então se você quer ver O vídeo tutorial Dessa farm De areia Cascalho Bigorna E esse tipo de coisa Assim Deixa aqui nos comentários Nesse vídeo Que se tiver Bastante comentário Bastante like Aí também Nesse vídeo Eu vou fazer Um tutorial Aí pra vocês Beleza Então eu já volto Com essa farm Aqui funcionando Ó Acabamos aqui A nossa farm Pelo menos Uma parte dela Que é a parte Que fica desse lado E o sistema É muito simples Na realidade Aqui de baixo Tem umas Engenhoca de redstone Maluca aqui Basicamente Aqui a gente tem Uma alavanca Que dá energia Pra esse sistema Aqui E esse pistão Aqui ó Esse pistão Não Esse repetidor Ele tá ativado Porque a gente Colocou uma tocha De redstone Ali rapidinho E retirou Dando energia Então pra esses Repetidores aqui De dentro Ok Beleza Como a gente Tá com essa Redstone ativada Aqui Esse repetidor Ele tá Bloqueando Aquele ali Ou seja Não tá passando O sinal Mas assim que a gente Desativar Essa tocha Ali Essa tocha não Essa alavanca ali Vai começar A empurrar E puxar Os pistões Aqui de baixo E logo Vai começar A duplicar Os itens Lá pro outro lado A gente tirou Aqui a parte de cima Pra gente poder Também utilizar É O portal Pra ir pro outro lado E a água Ela serve Justamente Pra Manter o bloco Aqui no canto Beleza? Então vamos fazer o teste Aqui agora Caber Você faz as honras E foi Beleza? Então ó Já começou a empurrar Aqui E tá ouvindo Esse barulhinho Que tá indo de fundo Nossa Esse barulho tá muito Tá muito alto Pera aí Pera aí Vai lá Caber Liga de novo Esse trem aí Agora sim E Esse barulho Que a gente tá ouvindo Gente Pera aí Pronto Esse barulho Que a gente tá ouvindo Ali ó É justamente Que tem um bloco Indo para o lado de lá Então vamos entrar aqui E vamos ver Ué Ué Cabei Ah tá Quando Como tá ativando Desativando O portal aqui Não vai dar não Ativa aí A Alavanca Beleza Agora sim Vim pra cá E olha só Temos 34 areias Aqui até agora Inclusive Ah não Aquilo ali é só um pintinho E tá chegando Mais areias Exatamente Aqui ó Nesse bloco De cá Ô Caber Eu vou pedir um favor Aqui pra você Que é o seguinte Liga aí pra gente Rapidinho Pra eu ver um Negocinho aqui Por gentileza Mas você já tá até atrasado Já tá ligado Desde a hora que você foi Ah rapaz Então Caber Pelos meus cálculos Aqui ó Ele tá caindo Deixa eu ver onde é que ele tá caindo O item aqui ó Tá caindo Exatamente Aqui ó Nesse bloco de cá Isso Exato Nesse bloco de cá Então tá caindo Então aqui ó Aqui embaixo A gente vai fazer um sistema Caber Desativa aí pra gente Rapidinho Por gentileza Me jogou no void Quase acabou O negocinho Me jogou no void Cara Que isso Nossa Quase que amou Cara Nossa senhora Você desativou mesmo né Desativei Olha lá quem foi olhar Até ali perto Olha lá Caiu no void Empurra ele Empurra ele Nossa senhora Pera aí Ah Sacou 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 a Maldade Sacou a Maldade Então é o seguinte ó Como nessa altura aqui Ele já vai cair E já vai transformar Em bloco Eu vou fazer um sisteminha Bem facilzinho Aqui ó Só com funil Normal mesmo Inclusive esse Baú tem até que arredar Pro outro lado Pera aí Vai caber Liga aí Por gentileza Ah Pera aí Pausa Pausa Pelo amor de Deus Pausa Pausa esse trem Pausou Ainda não Pausa aí E Beleza Acabei Agora eu acho que a gente conseguiu aqui Fazer um sisteminha 100% certinho Aqui ó Vou subir aqui só mais um Pra ficar 100% certinho E é o seguinte ó A partir então Do andar de baixo Vou até quebrar esse baú aqui Já vai cair o item ali pra gente Já vai vir aqui pra esse baú E agora a cabeça Tá aí com uma Esqueci o nome daquele negócio Que a gente coloca aí Encantamento Como é que é o nome? Que eu esqueci 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 Bigorna Isso Coloca uma bigorna E vamos ver se esse trem Vai funcionar também Da mesma maneira que agora hein Crazy Vai Ó Vai ativar aí Ainda não chegou nada aqui não Esse mob É o slime Você sabia que no Minecraft Bedrock Apenas Os chunks Os chunks de slime São iguais Independente Da seed Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Dessa farm de areia De cascalho E também de bigorna Que a gente fez Agora vocês estão satisfeitos A equipe Vocês vão conseguir fazer Tudo que vocês estão planejando Sim Aí Não 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 por que cabelo Tem que ter Farm de madeira Nossa Agora farm de madeira Então é isso pessoal Estou acabando esse vídeo aqui Eu não vou Farm de madeira Eu já fico chateado Se você não curtiu esse vídeo ainda Deixa o like Que não custa nada Comenta aqui embaixo também O que você achou Lembrando Se você quiser Tutorial Está aqui embaixo Nossa textura também Está aí Tem vários outros links Deem uma olhada Um grande abraço E Fui Vamos fazer Vocês dois Dançando aqui Pera aí Deixa eu fazer Vai Vai Um Dois Três E Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad